Prezados, amados, internautas, senhores e senhoras, neste momento, lembro-lhes uma qualidade que Jesus também e a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Mal da Virgem Maria, querem encontrar em cada coração, que é a nobre e sublime virtude da fé. A fé remove montanhas. A fé, ela traz segurança para o Senhor e transmite para o seu próximo uma vida com Deus. Por isso, Jesus disse que a fé é o firme fundamento daquilo que não vemos, mas esperamos. E temos que ter esta fé em nossos corações. Por isso, prezado ouvinte que nos assista neste momento, convido-vos, tenha fé, confie nos santos que Jesus formou, a Santa Vó Rosa e o Santo Primaz Irmão Mal. A Santa Vó Rosa e o Santo Primaz Irmão Mal.